Fala guerreiros, sejam bem-vindos ao Reino dos Mangás e eu sou o Renan. Pessoal, hoje a gente vai fazer aquele nosso resuminho básico da live da Panini, a gente já fez as primeiras duas lives que rolaram, agora a gente vai para mais uma trazendo algumas informações bem relevantes aqui para o mundo dos mangás. A live teve mais de uma hora, então eu acho bem bacana a gente fazer esse videozinho rápido, recapitulando o que rolou, principalmente dentro do universo dos mangás, que é o que interessa para a gente. Se você está chegando aqui pela primeira vez, eu já te convido a se inscrever no canal, vai lá, ativa o sininho e claro, deixa o seu like, quem também já é inscrito vai lá, deixa o seu likezinho, ajuda muito, eu espero, não tem problema. Galera, vamos para a ação que hoje não tem nem vinheta para a gente focar direto no nosso assunto. Os comentários que rolaram então nessa última live, nessa sexta-feira, foi algumas informações no âmbito geral, mas a primeira delas é que o pessoal lá já avisou que a maioria das notícias agora referente aos mangás vai ser colocado direto lá no Instagram da Panini Mangás. Então eles criaram aí um Instagram diferente para conseguir aí dar conta de informar a gente de todas as coisas que estão acontecendo. Se tiver algum problema, datas, lançamentos, etc. Eles também fizeram uma ressalva que Turma da Mônica Jovem, por exemplo, também será informada nessa página de mangás, como a Lucanda é na mesma categoria, como se fosse um mangá brasileiro, né? Então a gente teve essa primeira informação, né, esse Instagram, eu vou deixar aqui na descrição também esse Instagram da Panini Mangás, caso vocês queiram já lá seguir para ficar também informado por algumas coisas. Isso com certeza vai ajudar muito, porque a promessa, né, que eles estão fazendo é que essa página irá alimentar muitas informações. E a gente espera, né, porque a página principal da Panini Comics, ela acaba se espalhando muito, né, porque fala de quadrinho, fala de álbum de figurinhas, fala de mangás, aí dentro dos quadrinhos tem DC, tem Marvel, tem outros selos, e daí a gente sabe que o povo, a nossa comunidade do mangá, ela é uma comunidade exigente, então ela está sempre cobrando e com direito, né, o que está acontecendo e tal, né? Então essa iniciativa aí desse Instagram, eu espero que seja para o melhor. Outras coisas que eles comentaram sobre as demoras das entregas, sobre títulos em atrasos, entre outras coisas nesse sentido. A gente fez um vídeo recente, né, falando, vou deixar até aqui no card, falando dessa relação da Amazon com a Panini, que está bem conturbada porque está tudo sumindo. Um dos motivos que eles apresentaram nessa live foi a questão do estoque, do inventário. Então, nessa virada de ano, eles estão refazendo o seu inventário, estão vendo tudo de volta, justamente para não ocorrer muitos problemas que a gente viu nesse 2020. Vocês lembram aí do caso do Tokyo Go, onde foi feita a nova versão, né, em papel offset, e foi enviado para muita gente em papel jornal, a edição antiga, que para muita gente, na verdade para todo mundo, né, porque lá no site, dizia que estava esgotado há muito tempo. E agora na entrega desse pessoal que comprou o Tokyo Go, a gente viu aí vários e vários casos da galera recebendo em papel jornal. Então, esse inventário, um dos motivos, né, a gente consegue entender, que é para dar uma boa organizada, né, no estoque todo da Panini, ver o que está faltando, o que está sobrando. Já teve outros casos de pessoas que compraram títulos, tipo, vou dar um exemplo, o Berserker 23, está lá disponível na Panini, no site da Panini, né, e daí na hora de entregar, não tem, aí eles mandam e-mail dizendo que não tem, aí a pessoa fica pé da vida. Então, eu acho que esse inventário realmente é uma coisa legal de se fazer, né, para dar aquela boa atualizada e entregar um melhor serviço para nós consumidores, né. Então, beleza, esse inventário a gente começa a entender um pouco dessa demora, mas é bom lembrar que tem muito título que foi vendido, né, colocado em pré-venda antes dessa história do inventário, que ficou pronto antes da história do inventário e não foi entregue, entre outros aí que a gente viu que teve alguns problemas. Eles falaram também da questão da São Francisco, que é uma coisa que já está bem em voga aí da gente, sabendo dos problemas recorrentes, ano após ano, foi assim em 2019, foi assim em 2020, e eles disseram que vão fazer uma live, se eu não me engano, dia 7 de fevereiro, eu não tenho certeza agora da data, mas eles falaram que vão fazer uma próxima live e vai ser tratado desse assunto nessa live. Então, a gente espera, né, por novidades e, quem sabe, né, uma resolução para, enfim, a gente parar com alguns problemas clássicos, né, da São Francisco. Beleza, passou essa informação da São Francisco, eles comentaram também algumas coisas de datas de lançamento dos próximos mangás. Então, eles lançaram aquela lista, já tinham lançado nesse Instagram da Panini Mangás as datas dos volumes que estavam chegando. E agora, né, eles refizeram essa lista, colocaram mais algumas coisas e informaram algumas datas. Por exemplo, o Spy Family vai vir agora na casa do dia 20 de janeiro, o Naruto Gold, a reimpressão do 16 ao 20, se eu não me engano, dia 22 de janeiro. Então, a gente já está com uma, digamos assim, com um calendáriozinho ali, mais ou menos para a gente seguir dos próximos lançamentos e envios, né, para quem já fez as pré-vendas e tal, a partir desses dias é que devem começar a enviar. Interrompemos esse vídeo por informação extra que ficou faltando, então, quem sabe, faz ao vivo e eu vim aqui colocar essa informação para vocês. Eu esqueci de falar sobre as datas dos novos lançamentos que a Panini está fazendo. Então, vai lá, Kaguya-sama agora é fevereiro, Chainsaw Man, março e Hanakum, abril. Então, são essas três datas aí, anotem no calendário caso vocês tenham interesse. Outra coisa que eu também recebi aqui durante a edição no dia de hoje foi uma informação de um dos inscritos que falou que teve vários mangás em pré-venda que estão em atraso na Amazon e a Amazon deu alguns vales presentes lá de R$5 em vários mangás. Ou seja, a gente consegue perceber que esses atrasos realmente vêm diretamente da Panini, o problema não é tanto com a Amazon. Fiquem espertos e vamos voltar para o vídeo. Aí, claro, teve algumas outras informações, por exemplo, acerca dos reajustes, eles comentaram da história do Jojo, da parte 4, né? Que foi muito comentado a possibilidade de ser aumentado de R$29 para R$39,90. E o pessoal lá comentou que não, não vai para R$39,90, irá para R$34,90. Então, um acréscimo de R$5 em Jojo. O Lobo Solitário, que é outro que eu não sei se vai ter reajuste, mas por ser bem parecido no número de páginas e da qualidade do Jojo, eu também começo a desconfiar que ele pode ter um reajuste de R$29 também para R$34,90 se for seguir esses moldes. Porque a gente realmente não tem muita ideia da fórmula, da base que eles estão calculando esses reajustes, porque agora mangás com sobrecapa, como Demon Slayer, estão no mesmo preço de R$29,90 de volumes completamente comuns, como é o caso de Dr. Stone, capa cartão, né? Que era R$22,90. Então, as informações não chegaram assim a ser tantas coisas, tão relevantes, mas essas informações que eles passaram foram pontuais para a gente conseguir compreender algumas coisas. Eles prometeram novamente, né? Uma comunicação melhor nesse ano de 2021. Também anunciaram uma outra live que eles vão fazer lá no canal de Naruto para falar sobre Naruto com o tradutor e com o editor. E a gente vai ficar aí na espera de melhoras, porque, querendo ou não, né? A gente sabe que a Panini tem praticamente, né? Digamos, praticamente, não vamos generalizar, né? O monopólio do mercado. Então, parte dela um melhor trabalho para que a maioria das pessoas fiquem insatisfeitas. E se você gostou desse vídeo, já te convido novamente a deixar o seu like, porque o like é muito importante. E vocês sabem que aqui no canal eu respondo tudo. Então, comente o que vocês acharam aí, que a gente vai ter uma boa troca de informação. O link do Telegram também está aqui embaixo. E o link da Amazon, caso vocês queiram comprar alguma coisa, ajudar o canal, também está aí. Ficamos por aqui, galera. Até a próxima.